Próxima foto aqui. Mano, eu gostei demais dessa foto, mano. O vermelho da jaqueta dele com... sei lá como é que chama essa parada aí. E eu vou tentar tirar essa linha aqui do lado. Essa aqui vai ficar maneira. Espera aí, quero ver se eu consigo tirar essa linha aqui. Caraca, mano, eu vou usar Malibu em uma foto de neve. Ficou assim. Antes, depois. Depois. Uh! Suco de abacaxi. O quê? Opa! Fala aí, galera, tudo bem? Sim, mais uma edição do vídeo mais pedido. Que eu recebo dezenas de DMs por dia. Dave, quando você vai editar mais fotos dos seus seguidores? Pra vocês que me seguem no Instagram, eu tinha postado pra vocês me enviarem as suas melhores fotos. E é muito louco ver isso. As pessoas que me seguem, o talento que vocês têm, cara. Eu recebi... Mano, vocês vão ver aqui as fotos que a gente vai editar hoje, mano. Tem muita foto absurda, cara. Cara, vocês estão... Estão de parabéns, cara. Então, primeiro, quero agradecer por essas imagens lindas que vocês enviaram. Imagens ao redor do mundo. Tem imagens da França aqui, tem na Grécia, tem de Portugal. Cara, eu fico muito feliz em ver o talento de vocês. Vocês lembram que, na última vez, eu tinha falado que os presets do mano Dave seriam lançados em breve? Ah, então, menti. Porque demorou pra caralho. Mas, com muito, mas muito, mas muito, mas muito, 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 muito prazer, eu anunciei a vocês que finalmente lançaram os presets do mano Dave. Vocês não tem noção, cara, o quão feliz eu tô pra finalmente lançar esses presets pra vocês. Foram meses e meses, madrugadas, madrugando. Se vocês assistiram o vlog que eu fiz lá em Búzios com a minha família, que a gente fez um ensaio com o iPhone. Então, ele ali, ele é meu irmão. E eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo ao meu irmão Estevam, por ele ter me ajudado a desenvolver esse website lindo que ficou surreal o resultado. Eu queria deixar o mais, assim, limpo e vá pro Siri mesmo, porque vocês merecem isso. E eu queria produzir algo de qualidade mesmo. Esses presets também são uma forma de vocês ajudar o canal a crescer, me ajudar a crescer e eu produzir mais conteúdo pra vocês. Vocês entrarem no site DaveModa.com, é o meu site. É ali que vocês vão conseguir adquirir os presets. O site tá lindo demais, mano. Se você apertar esse iconezinho da música, vai tocar uma musiquinha que eu fiz uma montagem, assim, dos melhores pedacinhos de vídeos. Feliz demais com esse site lindo. Acesse lá DaveModa.com. Como costume, na última vez, eu disponibilizei um preset grátis. Pra vocês que querem adquirir esse preset, eu vou deixar aqui em algum lugar nesse vídeo como você consegue adquirir um preset grátis do meu Presets do Mano Dave Pack, que finalmente, cara, vocês não tem noção, cara, o quão feliz eu tô pra finalmente estar lançando tudo isso. Mas sem mais delongas, vamos mergulhar fundo aqui e iniciar a primeira edição. Vou começar aqui com essa foto linda. Nossa, mano, mas olha só, cara. Ali, olha que coisa mais linda, mano. Olha só. Você abre ele aqui, ó. São 15 presets lindos pra vocês usarem. Fora o preset grátis, que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão conseguir adquirir esse preset. E pra quem comprar o Deluxe Pack, ganha esses dois presets. Lonei e Take Care. Vocês, literalmente, acabaram com o meu e-mail. Foram muitos e-mails em menos de 24 horas. E eu não sei o que aconteceu com o meu e-mail, mas ele deu uma travada. Tipo, trancaram minha conta. Aí eu tive que esperar 24 horas pra conseguir entrar de novo e olhar as fotos. Então, eu não consegui salvar direitinho o nome das pessoas que tiraram essas fotos. Então, eu peço pra você que, se sua foto aparecer aqui, deixe nos comentários aí no vídeo a marcação de onde apareceu aqui nesse vídeo. Coloca os seus créditos, que eu estarei dando um up aqui nos comentários pra divulgar essas lindas fotos de vocês. Então, aqui, eu acho que dos presets do Mano Dave, eu quero utilizar o Dune. Usar aquele crop pro Instagram. Eu vou apertar esse Constraint Image aqui. Funcionar do jeito que eu quero. Beleza. Aí você deve estar pensando, caraca, a pele dela tá meio vermelho, né? Relaxa. Bora regular um pouquinho desses verdes aqui. Ó, já aí vocês viram que deu uma boa na imagem. Eu vou diminuir um pouco da temperatura aqui. Pra mim, a pele dela tá um pouquinho laranja demais ainda. Então, eu vou pro HSL aqui. Eu vou jogar só um pouquinho mais pro lado verde, a tonalidade de pele dela. E bora tirar só um cadinho de saturação. Vou só tirar um pouquinho aqui do Blue Primary. Bem pouco. Aí, pra mim, já tá pronto. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Vamos lá, vamos lá. Segunda foto. Essa foto também, muito boa. Gostei demais dessa blusa amarela, neon. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada nos presets. Be Better. Baller. Pô, Baller ficou irado, hein? Oreo. É mais o preto e branco. Caramba, ficou. Olha só, eu só coloquei meu mouse aqui e já tá brabo. É, ousadia. Arraial. Bora ver aqui qual que vai combinar. Pra essa foto aqui, bora usar esse preset do Baller aqui. Ficou meio escuro a foto, então vou aumentar um pouquinho a exposição. Olhando pro rosto dela nessa parte aqui pra não ficar sobreexposta, né? Isso que é o bom de tirar em hall, galera. Olha só, o cara tirou a foto no escuro. E eu consigo recuperar informação pra caramba ainda da foto. Bora posicionar aqui pro Instagram, no 4x5 e mais. Eu quero que a blusa dela fique um pouquinho mais parecida com o neon. Então vou vir aqui no amarelo jogar pra, tipo, ficar bem destacado mesmo. Acho que vai ficar legal assim. Só tirar um pouquinho da saturação. Ótimo. Ó, antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Fuh! Princess do Mano Dave. Caraca, mano, tô muito feliz. Bora pra terceira foto aqui. Perfeita exposição. Tá pronto pra gente brincar. Bora usar o Dave's Cove One. Cara, esse pra mim é um dos meus favoritos do pack. Pra aqueles que querem atingir aquele cor de céu rosa. Mano, esse preset é pra vocês, cara. Dave's Cove One. Bora lá. Você vê que a foto já fica absolutamente sinistrófagos. E eu gosto desse preset que ele faz com que a pele das pessoas fica... Não sei como explicar, cara. Mas é meio que um VHS meio RGB. Muito sinistro, mano. E o céu lá acima, assim, meio rosa. Show demais. Quero deixar mais ou menos aqui no meio. Só que a calça dela tá um pouquinho azul demais pro meu gosto. Vou tirar aqui um pouquinho de... Saturação. Formato do Instagram. E essa foto aqui, eu sei que eu sempre falo aqui no canal sobre... Horizonte reto. Mas isso daqui, você vê que foi proposital. Da foto ser um pouquinho inclinado. Então, nesse caso aqui, eu acho que ficou válido. Pra mim, essa foto já foi. Queria colocar um filtro graduado aqui embaixo. Diminuir um pouquinho a exposição aqui. Pra trazer mais atenção pra modelo. Ótimo. Antes, depois. Antes, depois. Show demais. Agora, vocês vão reparar aqui. Eu escolhi mais fotos retratos. Então, pra essa foto aqui... Bora ver qual que vai ficar legal. Malibu fica muito irado. Days Cove 2. Arraial. Monet. Oh, Monet fica meio trippy. Bora usar o Monet nesse pra ver o que a gente consegue... Às vezes você deve estar olhando a foto tipo... Caraca, o que é isso? Ela tá um... Ela tá meio estranha. Relaxa. A gente consegue acertar isso. Bora tirar um pouquinho aqui da saturação do laranja. Ajustar um bocadinho aqui. Então, aqui pro meu white balance. Bora jogar só pra um bocadinho, um pouquinho mais azul. Aí, agora eu quero tirar um pouco da saturação da pele dela. Ah, a pele dela tá nos laranjas. A informação pegou isso. E eu quero tirar um pouquinho de saturação do verde. Uh! Mano, esses verdes desaturados fica sinistro, mano. Tirar mais um pouquinho de saturação aqui. Quero pegar a da bochecha dela, que tá meio vermelho demais. Bora na matiz. Eu quero que essas flores ficam mais vivas. Marabem, barabum. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Essa foto aqui desse cara, sei lá, pensativo. Sei lá, um dia nublado. É... Bora usar o Reverie. Bora ver. Diminuir um pouquinho aqui a exposição. Deixa eu regular isso. E a imagem tá um pouquinho quente demais. Então, eu vou diminuir um pouquinho a temperatura. E você vê que a foto já começa a ficar melhor. Tá um pouquinho azul demais ali no fundo. Então, eu vou tirar a saturação disso aí. Pra ele dar uma regulada. A tonalidade de pele dele tá um pouquinho vermelho demais. Então, bora regular isso aqui. Colocar no formato do Instagram. E ajeitar o horizonte. Ótimo. Pronto. Próxima foto. Exposição linda. Um dia nublado desse. Tá de parabéns pra quem tirou esse clique, mano. Configurações perfeitas. Nada estourado. Muito bom. Malibu fica lindo demais. Nossa. Eu acho que esse aqui eu vou acabar usando o Malibu, hein. Bora usar... Hum... Eu tô indeciso entre Malibu. E... Seis da manhã. Eu acho que eu vou... Eu vou com Malibu mesmo. Aumentar um pouquinho a exposição aqui. Colocar no formato pro Instagram. Pra gente ver o que vai estar dentro do enquadramento. Mano. Lindo demais essa foto. Consertar um pouquinho a boca dela. Que mudou de cor. Pronto. Antes. Depois. Antes. Depois. Você vê que ele dá aquele tchan. Mas não exagera muito. Pronto. Próxima foto. Próxima foto aqui. Linda foto de celular. Dessa menina aqui da Disney. É... Só tá um pouquinho torto. Então eu vou ajeitar isso aqui agora. Bora usar o Be Better nesse. Be Better Preset. A gente vem aqui na exposição. Diminui. É... Bora... Deixar a imagem um pouquinho mais fria. Só um bocadinho. Pra regular isso. E diminuir as sombras. Eu quero deixar o céu um pouquinho mais teal. Eu vou vir aqui na matiz. E... Regular isso. Bora jogar os highlights um pouquinho mais pra baixo. Diminuir os brancos aqui. Acho que continua um pouquinho torta a imagem. Só tirar um bocadinho de saturação do teal. Eu gostei desse amarelo da camisa dela. Dar um contraste irado. Vou até aumentar um bocadinho da saturação do amarelo. Na verdade. Que faz ele ficar um pouquinho mais... Assim. Ótimo. Próxima foto. Essa foto linda aqui na sombra. Gostei demais. Um pouco mais cinza a imagem. Colocar no formato aqui do Instagram. Clássico. Take care. Take care. Irado nesse eu acho. Vou fazer a imagem ficar um pouquinho mais fria assim. Vou diminuir os highlights. Pra não ficar muito estourado ali no rosto dele, né? Bora diminuir um bocadinho da luminância aqui dos laranjas. E aqui eu até posso trazer um filtro graduado, já que ele tá na sombra, pra ficar mais assim... Dark a imagem. Tirar um pouquinho da saturação do azul. Pra o casaco dele ficar mais cinza, tá ligado? Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Ficou demais, mano. Clique. Próxima foto. Mano, olha que gracinha, cara. Eu vi essa foto. Falei, mano. Eu tenho que editar essa foto, cara. Muito fofo esse doguinho. Botar no formato aqui do 4x5. Por 5, 6 da manhã. Fica bom também. Bora escolher 6 da manhã. Então, um pouquinho a exposição. Shadows, a gente pode aumentar um bocadinho. Bora esfriar. Não, esfriar. Só um bocadinho a imagem. Óbvio que eu não quero esfriar tanto, porque ele tá no sol, né? Então, eu não quero perder esse elemento da foto. Bora só diminuir um pouco da língua dele. Próxima foto. Pô, gostei demais da composição dessa foto. Eu acho que o obturador poderia ter sido um pouquinho mais rápido aqui, pra mão dela não ficar nesse blur. Mas, caso você goste desse estilo, então tá beleza. Mas, ó, por isso que é bom tirar em hall, porque você consegue recuperar um pouquinho mais de informação ali de cima. Mesmo ser totalmente estourado ali. Bora ver qual daqui que a gente vai usar. Arraial, fica bom. Sunbeam. Bora usar o Sunbeam. Sunbeam é o preset grátis, galera. É esse preset aqui que eu vou disponibilizar pra vocês. Começando logo de início aqui. Vocês conseguem reparar que tá quente demais. Mas, ó, é só a gente ajustar um pouquinho a temperatura pro lado frio. Se a gente tá no lugar certo, eu posso até jogar um pouquinho mais pro magenta. E um pouco os realces aqui. Eu quero deixar esses verdes um pouquinho mais frios e desaturados. Eu vou vir aqui pra matiz e tirar a saturação. Até tirar um pouquinho da exposição deles. Mas não muito. E eu vou aumentar a saturação do vermelho pra ela ficar... Esse vestido dela ficar mais destacado na foto. E bora na tonalidade de curva aqui. Só fazer um... Leve, leve. S-curve. Antes... Lindo demais essa foto, mano. Muito bom. Parabéns aí por esse clique monstro. Próxima foto aqui de dois gatinhos. Eu gostei do olho do gato, né? Olhando pra câmera. Pera aí, meu gato não tá seco pra caramba. Caramba! Be better já fica... Vou usar be better. Diminuir o cadinho aqui. Eu quero... Eu não posso diminuir muito a temperatura. Porque eu quero manter esse dourado, assim, do pelo deles. Parece que ele tá abraçando o outro gatinho. Olha que fofo. E eu vou até pegar aqui o brush e colocar no olho desse gatinho aqui pro olho dele brilhar um bocadinho mais. Não muito pra não exagerar, mas assim... Ótimo. Próxima foto aqui. Essa foto eu acho que ficou só um bocadinho sub-exposto, mas tá lindo demais o white balance. Tá certíssimo. Aumentar um pouquinho aqui a exposição. Be better já fica iradíssimo com a foto. Dave's call one. Bola. Nossa, eu vou usar bola, mano. Aumentar um pouquinho a exposição. Você vê que o céu aqui tem um pouquinho de informação de azul. Vou colocar no formato do Instagram pra gente saber como que vai ficar o enquadramento. Tá só um bocadinho os shadows, mas não muito pra não ficar, tipo, exagerado assim. Eu gosto de deixar as sombras serem naturais. Tá só um bocadinho de claridade. Um cinco. E eu acho que tá pronto. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Show, Nelson. Próxima foto. Essa foto aqui eu achei muito legal. Esse cara cortando uma bananeira. Eu falei, mano, vou editar essa foto. Porque é uma coisa assim, que muitas pessoas nem pensaria duas vezes. Ah, não vou tirar uma foto de um cara cortando uma bananeira. Tipo, que x. Mas eu achei legal essa foto. Pô, vou usar esse Golden Hour, então. Aumentar um pouquinho a exposição aqui. Mas não muito. Porque eu não quero que as sombras ficam muito, assim, claras. Eu quero enfatizar as sombras dessa foto. Eu vou só esfriar um pouco. E aqui nos highlights, eu vou no Split Tones. E eu vou deixar um pouquinho quente. O sol ficar, tipo, evidente na foto. Desaturar os dedos. Fica meio doido. Caramba, fica meio doido também. Hum. Não sei se eu gostei ou não. Ai, ai. Eu tinha esquecido, cara, que as câmeras da Sony tem limite de tempo de gravação em 4K. Pelo menos a minha, a Sony A7III. Eu já tinha editado várias fotos aqui. Eu tinha editado essa foto aqui do cara cortando a bananeira quando parou de gravar ali na Sony. Eu tinha editado mais não sei quantas fotos. Umas 10 fotos depois disso. Mas eu vou mostrando aqui o histórico do Lightroom. Pra eu mostrar pra vocês o que eu fiz com as fotos utilizando os presets. Depois dessa foto aqui, teve essa. Não sei se é Volvo ou Mercedes. Eu acho que é um Mercedes, esse carro. Eu utilizei o preset do Santorini. Aqui no início. Aí eu fiz os ajustes na matiz das cores, da exposição. E a edição final ficou essa. Essa foto aqui, o cara tinha me mandado no e-mail inspirado do vídeo que eu fiz sobre o jornal Pegando Fogo. Se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar algum lugar aqui em cima pra você assistir esse vídeo. Eu utilizei o preset do Be Better. Eu regulei a temperatura, o tint. E depois eu fui regulando a foto, a tonalidade de pele dela. Eu tirei a saturação do azul. Por último, eu tirei um pouco das sombras pra ficar com a exposição mais dramática. Essa próxima foto aqui ficou lindo demais. Eu utilizei o preset do Baller pra editar. Eu cropei o formato de Instagram. Eu fiz uns filtros graduados, uns ajustes. E ficou assim. Essa foto aqui, eu utilizei o Free Preset. Aumentei a exposição e tal. Cropei. Foi essa. Essa daqui, essa foto, eu utilizei o Dave's Cove 1. E ficou muito... Meio que cores, assim, surreais, estranhas. Mas ficou um estilo muito legal. Não sei se vocês vão curtir essa edição que eu fiz nessa foto. Mas eu gostei demais. Ficou, sei lá, meio vintage VHS, tá ligado? Num estilo muito doido. Essa daqui, eu utilizei o preset do Oreo. Preto e branco. Ficou muito legal com esse metrô passando no fundo. Essa próxima foto aqui. Exposição linda demais. Eu até fiz duas edições dessa foto. Eu utilizei o Santorini. Aí, eu ajustei a exposição. Ficou assim. Aí, eu até testei com o Malibu. Pra ver que tem muita variedade esses presets. Eu coloquei o Malibu. Ajustei o balanço de branco. E ficou assim. Essa próxima foto foi muito legal. Essa sombra, essa linha passando atrás da cabeça dele. Se vocês me seguem no Instagram, vocês sabem que eu gosto de postar muitas fotos em preto e branco. Eu acho legal. E eu acho que mais pessoas deveriam usar esse estilo de fotografia, de edição. Aí, eu utilizei o preset do Oreo. Eu fiz alguns ajustes nas sombras. Eu coloquei um filtro graduado aqui em cima. E no final, eu alterei a exposição. Essa foto aqui ficou surreal. Eu utilizei o preset de Santorini. Eu fiz alguns ajustes na exposição. Depois, eu fui calibrando a tonalidade de pele dele. Pra ficar mais natural. O resultado ficou assim. Ele jogando o cabelo dele pra trás. Eu usei novamente o preset de Santorini. Fiz alguns ajustes, assim, de temperatura. E no final, ficou com esse resultado, que eu gostei demais. Essa foto aqui, eu literalmente copiei a edição que eu fiz nessa foto. Eu colei aqui. Fiz alguns ajustes na temperatura. Cropei. E ficou assim. Essa foto aqui ficou legal demais também. Eu utilizei o preset de Arraial. Aumentei a exposição. Eu fiz um ajuste na temperatura. Coloquei uns filtros graduados. E ficou assim. Essa foto aqui, eu usei o mesmo preset grátis. O Sunbeam. Que eu tinha usado nessa foto aqui. Eu copiei e colei. Fiz alguns ajustes. E essa eu até deixei deitado. Mas se quisesse, eu poderia até colocar na vertical também. Mas deitado, assim. Eu acho que essa foto nem no Brasil é. Eu queria mostrar essas montanhas na foto. Então, deixei deitado. Essa foto aqui ficou muito legal. Eu utilizei o Malibu nessa foto. Eu tirei a saturação do azul. E eu quis deixar claro as cores branca e vermelha. A tonalidade de pele dele que dá um contraste maneiro. E ficou assim o resultado final. Essa foto aqui eu utilizei o preset Be Better. Ficou muito boa. Só poderia dar um passo atrás pra incluir a cabeça inteira dela. Pra não cortar a cabeça ali. Eu clareiei um pouquinho dos olhos dela também. E essa foto aqui eu utilizei. Foi Sunbeam. É, Sunbeam também. Aí eu fiz alguns ajustes no balanço de branco. Tirei um pouco da exposição. Eu fiz alguns ajustes na matiz, nas sombras. E eu adicionei um pouquinho mais de granulação na foto. Pra ficar mais vintage. E bora começar de novo editando as fotos ao vivo. Então, vamos editar essa foto linda aqui. Que esse cara mandou. Mano, que carro é esse cara? Essa cor amarela. Eu não sei se é um Audi. Bora ver aqui que preset vai funcionar bem com essa foto. Be Better. Diminuir um pouco esse... Nossa, olha isso mano. Só que aí o carro perde um... Fica dourado. E eu quero que ele mantenha esse amarelo. Tá ligado? Tipo, é. Ficar assim. A sombra diminuiu só um pouquinho. O cheiro assim. Nossa. Nossa, moleque. Foto. Diminuiu um pouco a luminância do carro. Um bocadinho. E você pode até colocar um filtro graduado aqui embaixo. Tipo, tirar a exposição aqui. E eu vou só colocar um pouquinho mais de claridade na foto. Antes e depois. Antes e depois. Com o preset de Be Better. Ficou aulas esse clique. Essa foto aqui. Você vê que tá bastante sub-exposto. Não teve muita iluminação também. Dá pra ver que é final de tarde. Seis da manhã. Pô, bora usar seis da manhã. Ficou legal. Aqui. Jogar a temperatura pra um pouquinho mais baixo. Colocar o magenta pra ficar um pouquinho mais presente. Aumentar a sombra. E você vê que a imagem tá ficando bastante granulada. Mas até que fica legal. Eu gostei desse azul. E degradê de azul pra laranja lá atrás. Ficou legal. A gente pode aumentar um pouquinho a exposição. Aumentar um pouquinho a exposição do laranja. E pronto. Caramba, é mesmo. Essa foto ficou linda demais. Do Cristo Redentor. Toda vez que eu vejo uma foto do Cristo Redentor. Eu lembro do casamento que a gente foi pra lá. Eu não gosto de lembrar desse dia. Seis da manhã. Fica meio... Pô, gostei de seis da manhã. Bora usar esse aqui de novo. Diminuir um pouco a exposição. Esse aqui eu sei que a gente vai poder mexer bastante na tonalidade de curva. Vou tirar um pouquinho da saturação do azul. Que eu quero deixar bem contrastado o Cristo com essas nuvens que estão passando. Tá ligado? Então eu vou brincar um pouquinho aqui com a Tone Curve. D-Race. Muito legal. Essa foto. Diminuir só mais um bocadinho da saturação do azul. Teal. E pronto. Antes e depois. Ele até... Eu acho que essa próxima foto aqui... Ele me mandou também de um outro ângulo. Como que fica se eu copio e colo as mesmas configurações? Ó. Fica quase pronto já. Colocar na orientação. Ajeitar o horizonte. Na verdade eu não gostei dessa árvore aqui aparecendo. Vou só dar uma cropada na imagem assim. Agora sim. Agora antes e depois. Show. Essa próxima foto aqui... Foto... Eu queria deixar uma foto mais casual assim de celular. Pra vocês verem que... Óbvio que dá pra utilizar esses presets com fotos tirados. Eu põe o seu celular. Malibu. Nossa. Malibu fica... Eu gosto... As cores estão tipo saindo da tela. Ajeitar um pouco o horizonte aqui. Aumentar um pouco a exposição. Diminuir um pouco a temperatura. E agora a gente vai pra pele dela. Regular a tonalidade de pele. Um pouquinho mais... Laranja. Pode diminuir um pouco. Sim. E eu acho que o... Esse biquíni dela... A gente pode manipular aqui. Deixar tipo um vermelho. É. E eu vou diminuir só um bocadinho de saturação ali do azul em cima. Aulas. Gostei demais dessa edição. Próxima foto. Outra foto linda. Eu não sei se esse é de iPhone, de celular. Mas ficou muito perfeito o balanço de branco. É. Eu vou usar... Eu vou usar a raial. Diminuir a exposição. Diminuir as sombras. Diminuir um pouco a temperatura. Colocar um pouquinho mais magenta. Bora deixar o céu... Perdeu um pouco de saturação ali. Bora saturar o céu. E deixar um pouquinho mais teal. E diminuir a luminância. Colocar no formato do Instagram. Pronto. Próxima foto. Linda foto. Acho que deve ser nascer do sol. O horizonte está meio torto. Ajeito o horizonte. Blum. Seis da manhã. Seis da manhã. Óbvio. Seis da manhã. Fica linda em foto nascer do sol. Ajustar um pouco a temperatura. Não preciso fazer quase nada mais pra foto. Próxima. Essa imagem de drone ficou muito legal. Vai ficar arraial. Um pouquinho de azul ali sai da água. Bora ver se a gente consegue manipular aqui. Mexendo na matiz da foto. É. Tipo assim. Ah. Antes e depois. Pris será arraial. Próxima foto. Eu gostei demais dessa foto, cara. Eu não entendi nada. Quando eu abri essa foto. Eu... Não sei. O cara segurando a perna do cara lá atrás. Tá ligado? Ficou muito engraçado essa foto. Falei. Mano. Eu tenho que editar. Eu acho que esse lugar também é na Grécia. Ajeitar o horizonte aqui. Acho que... Como que fica Santorini? Nesse. Qualquer coisa a gente usa outro. Ah. Mas eu já tô gostando do jeito que esse tá ficando. Diminui um pouco da temperatura. Sim. Pra aumentar só um bocadinho mais a exposição. E vamos mexer aqui nas curvas. Diminuir um pouco o contraste. Ah. Tá ficando legal. Bora diminuir um pouco dos realces. E aumentar a claridade da foto. Eu acho que pode aumentar um pouquinho mais a saturação do laranja. Antes e depois. Ótimo. Muito irada essa foto, mano. Eu queria tirar uma foto assim com meus amigos. Próxima foto aqui. Mano. Eu gostei demais dessa foto, mano. O vermelho da jaqueta dele com... Sei lá como é que chama essa parada aí de transportar as pessoas, hein. Um burro de descer de snowboarding, tá ligado? Eu quero deixar na vertical essa foto. Eu vou tentar tirar essa linha aqui do lado. Essa aqui vai ficar maneira. Pera aí. Quero ver se eu posso tirar essa linha aqui. Caraca. Ah, não. Só ficou um pontinho aqui. E eu acho que a lente... O sensor do cara tava meio sujo. Que você dá pra ver que tem uns... Tem umas poeirinhas, tá ligado? Tirar isso aqui. E essa foto aqui eu quero realmente enfatizar esse vermelho e azul. Monet. Monet fica... Moleque. Monet fica uma capa de álbum, tá ligado? Olha o verde do visor dele, mano. Do óculos dele. Sei lá. Mano, eu vou usar Malibu em uma foto de neve. Só eu vou tirar um cara de saturação do vermelho. Mas aumentar a luminância deles. E bora ajustar a matiz do azul. Ficou assim. Antes, depois. Depois. Próxima foto. Penúltima foto. Ah, essa foto aqui do Mano Nicolas. Eu acho que aqui ele tá na ilha do... Ilha do Farol, lá em Arraial do Cabo. Em frente à Pontal da Atalaia. Bora usar Arraial nessa, óbvio. Diminuiu a exposição. Diminuiu o Shadows. Aqui. Eu quero que o céu fique um pouquinho mais teal. Bora diminuir a luminância do céu. E aumentar a saturação do céu. Vamos aumentar um pouquinho mais a luminância. Quero deixar a pele deles só um pouquinho mais... Aí. Show. Última foto do Mano... Esse aqui eu acho que é do meu Mano Conchinhas, mano. Eu acho que é da namorada dele, se eu não me engano, nessa foto. Só um pedacinho, assim, de luz batendo no olho dela. Bora utilizar aqui. Bora ver qual que vai ficar legal. Um pouco preto e branco. Ficar animal nessa foto. Uh! Golden Hour. Gostei demais das cores. Acho que eu vou usar o Golden Hour. Diminuir um pouco da temperatura. Um pouquinho da exposição. Eu vou diminuir só um pouquinho dos highlights. Assim. Eu vou colocar o mais feio. Esqueci como é que eu viro a foto. Rotate left. Ah! Aí. Pronto? Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. E... É praticamente isso. Editamos 46 fotos. Eu acho que foi muito mais do que a última, em total. Eu quero agradecer muito a vocês por todo o suporte. Vocês não tem noção de quantidade de trabalho que dá pra montar um site. Foram três anos meus, assim, aprimorando as minhas edições. Pra eu poder providenciar esses 18 presets em totais pra vocês. Muitos de vocês, ao longo desses meses, me cobrando. Falando. Cadê esses presets, Dave? Cadê? A gente quer ver onde estão os presets no Manu Dave. Tá aqui, galera. Tá. Pra lançar os presets. Não é somente uma forma de vocês estarem adquirindo as edições que eu uso. Mas é também uma forma de vocês estarem ajudando o canal a crescer. E eu produzir mais conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês gostaram de mais uma edição. Editando foto dos meus seguidores. Caso você for usar um desses presets em uma das suas fotos. Utiliza a hashtag. Que eu estarei entrando nessa hashtag. Eu vou estar compartilhando todas as fotos que foram usadas. Usando essa hashtag nos meus stories no Instagram. E pra aqueles que querem o preset grátis. Mas eu fiz um cacete-tesouro pra vocês meio que tem que explorar esse novo site. Tem algum lugar nesse novo site que eu acabei de lançar. Mas se vocês conseguirem achar onde que é. Vocês vão receber outra pista pra você obter esse preset. Eu quis fazer meio que um joguinho. Caramba, mano. Presets tomando Dave. Mas é praticamente isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.